Você já ouviu falar em obstrução intestinal? Entenda o que é uma suboclusão intestinal, doença que hospitalizou Jair Bolsonaro neste início de 2022. O presidente Jair Bolsonaro foi internado em um hospital de São Paulo com suspeita de obstrução intestinal. A internação aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Por isso, muita gente tem procurado entender do que se trata uma obstrução intestinal. De acordo com médicos, essa é uma situação que acontece quando há uma interrupção no funcionamento do intestino. Neste caso, há um bloqueio que impede a passagem de gases e fezes. Ainda de acordo com especialistas, diversos fatores podem causar a obstrução, como inflamações, verminoses, tumores e efeitos de cirurgias. Entre os principais sintomas da obstrução intestinal estão inchaço, dor abdominal, náuseas, vômitos, além de dificuldade de dor e de evacuar as fezes. Em julho de 2021, o presidente foi internado em um hospital de Brasília com um quadro de obstrução intestinal. Na época, ele reclamou que estava sentindo dores abdominais. Normalmente, o diagnóstico de obstrução intestinal é feito por meio de um exame de colonoscopia, captura imagens dos intestinos grosso e delgado. Outros exames, como endoscopia, tomografia e ressonância magnética, também podem ajudar no diagnóstico dos problemas. Em relação ao tratamento, ele vai depender do motivo do problema. Em casos leves, o tratamento clínico é uma opção. Em casos mais graves, o paciente é submetido a uma cirurgia. Por fim, em casos de câncer, além da cirurgia, o paciente também pode precisar de radioterapia e quimioterapia. Para saber como prevenir uma obstrução intestinal e tirar dúvidas sobre o assunto, é só acessar radiojornal.com.br.